Oi, gente! Gente, vocês têm que me amar demais, né? Olha como eu tô fazendo a introdução desse vlog. E aí, eu tô assim, gente, porque o vídeo de hoje é um vlog, tipo uma rotina pré-viagem mesmo, sabe? E eu vou trazer vocês pra passar esse dia de hoje junto comigo. E na verdade é uma rotina pré-praia, uhul! Porque a gente tá indo pro Salinas Maragogi. Eu tô muito feliz, muito, muito empolgada. Então, eu vou contar pra vocês quais que são os meus cuidados. Tanto com o meu cabelo, tanto com a pele. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como que a gente tá arrumando as malas aqui. Então, começou a partir de ontem, na verdade. Eu tô aqui com essa toquinha porque eu fiz uma umectação noturna ontem. Eu até filmei pra vocês. Eu usei aquela umectação noturna da linha Maria Natureza mesmo. Apliquei um óleozinho pra potencializar. E no rosto, pra dormir, eu, como vocês estão vendo, eu tô com umas espinhas aqui. Eu tô usando muito esse hidratante anti-acne. Daí eu passei nas espinhas. E eu também usei esse produtinho da Profuse. Que é um produto pra clarear as olheiras e tal. Eu queria testar. Assim, eu não sei se fez muita diferença. Eu acho que tem que usar por muitos dias, sabe? Pra você conseguir notar a diferença. Mas já deu uma clareada. Mas nada como uma boa noite de sono também, né? Eu dormi super bem, então isso também conta. E aí, esse vídeo vai ser aquela realidade. Pra vocês que sempre me perguntam. Ana, o que eu faço pra cuidar do meu cabelo antes de ir pra praia? Como que você arruma a sua mala? Como que você organiza as suas coisas? Enfim, vem aqui junto comigo passar esse dia. Se você já gosta de vídeos assim, clica muito aqui em gostei. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vlogs. Que vão vir por aqui também. Então é isso, vamos lá. Acho que eu vou lavar meu cabelo agora. Porque nem eu tô me aguentando me ver com essa toquinha aqui. Já quero dar um jeito e já quero arrumar. Vamos lá. Eu vou lavar meu cabelo agora. E aí, eu vou usar o shampoo detox. Porque esse shampoo, gente, ele não é um shampoo hidratante. Mas ele é um shampoo que tem uma limpeza muito profunda. Então tem muito tempo que eu não lavo meu cabelo com ele. Eu gosto de usar ele de vez em quando. Pra realmente dar um detox no cabelo, sabe? Como eu tô cuidando bastante. Vai ajudar a máscara a penetrar bastante. Assim, que o cabelo vai tá bem intoxicado. Se é que vocês me entendem. E como vocês estão percebendo, eu tô cuidando muito do meu cabelo, né? Porque a gente sabe que na praia acaba que não dá pra cuidar tanto. Por causa do vento, do mar, do sol, do sal. Enfim, o cabelo fica muito... Vai ressecando muito, né? Então eu vou cuidar agora. Vamos lá lavar o cabelinho. Prontinho, gente. Cabelos lavados. Agora a gente vai pra hidratação. Eu quero fazer uma hidratação bem power, bem profunda mesmo. Pro meu cabelo já ir bem preparado e tal. Vou usar este potão aqui da Tô Podendo. Vocês sabem que eu amo muito essa máscara, que é a Liberada. Eu já usei um pote dela inteirinho. Esse daqui é até o novo. Tá cheio. Quem me acompanha aí sabe que eu realmente gosto muito dela. Pra mim é uma das máscaras mais potentes, assim, que eu já usei. Então eu vou fazer uma misturinha aqui nessa vasilha de plástico com algum óleo pra potencializar ainda mais. Pera aí. Eu vou fazer uma misturinha com este óleo aqui. Mas você pode usar qualquer óleo, gente. O óleo ele é bom porque ajuda a dar aquela potencializada, sabe? Então eu uso e abuso mesmo. Agora é só aplicar tudo isso em todo o cabelo e vamos lá. Ah, como eu disse pra vocês do shampoo Detox, ele até deixa o meu cabelo meio durinho, sabe? Porque ele realmente, gente, sabe aquele shampoo que limpa, limpa mesmo? Fica até fazendo aquele barulhinho assim, ó. Sabe? Não sei explicar. Mas ele é assim. Então eu não uso ele muito porque o meu cabelo não é muito oleoso, né? A raiz dele não é muito oleosa. Mas pra quem tem a raiz mais oleosa, ele é muito bom. Gente, enquanto a máscara age aqui, o que eu vou fazer agora é a minha sobrancelha, que ela já está muito necessitada, precisando demais de fazer. No vídeo não dá pra ver, mas ela tá bem cheia de cabelinho, sabe? Então eu já estava ansiosa por este momento. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu dou dicas de como você realmente fazer a sua sobrancelha em casa. Porque eu sempre fiz a minha. Então eu fiz um vídeo recheado de dicas aí pra vocês. É, eu sempre corto com um alicate ou com uma tesoura e faço com a pincel normalmente. Nesse vídeo eu dei umas dicas extras, então se vocês quiserem dar uma olhada, é só conferir lá. Então eu vou tirando tudo aqui e vamos lá. Pronto, gente. Fiz minha sobrancelha e meu rosto tá até um pouco vermelhinho. Porque sempre que eu vou fazer sobrancelha, não sei se vocês também são assim, eu fico vendo meu rosto muito de perto e eu fico querendo tirar todos os cravos que eu consegui na vida. Então eu fico, sabe, tirando tudo. Mas enfim, agora eu vou depilar as pernas. E uma dica que eu sempre dou aqui pra vocês, que eu já contei em outros vídeos aqui no canal, é que pra ajudar, né, a depilar bem as pernas e não ressecar também, eu sempre uso um condicionador ou algum hidratante de banho. Então você aplica na perna e vai depilando, que vocês vão ver, fica bem mais lisinho. Não agride tanto a pele, né, já que a nossa pele é bem sensível. Então fica a dica aí pra vocês. Pro seu spa day. Melhor hora do dia. Quem concorda, comenta aqui embaixo. Oi. Aproveitei que eu tomei banho, né, enquanto eu tava depilando as pernas e aí eu enxaguei aqui. E agora é a hora de finalizar o cabelo. Até coloquei um vestidinho mais fresquinho, né, pra gente ficar mais relax. Acho que eu não vou fazer nenhuma finalização muito estruturada, assim, porque, né, logo, logo o cabelo vai desmanchar amanhã mesmo. Então vou fazer uma finalização aqui. Vamos lá? Vamos lá. Gente, eu tô muito cuidado com esse cabelo, né? Vocês tão sentindo isso? Eu também tô sentindo. Mas é porque eu sei que lá eu não vou ficar cuidando, assim, demais. Então eu quero cuidar hoje pra lá eu não me preocupar. Um fato que eu preciso compartilhar com vocês. Quem me acompanha aí sabe que eu nunca tinha o costume de fazer isso aqui, ó, de amassar o cabelo com alguma coisinha de algodão. Porque eu achava que não tinha muita necessidade, mas ultimamente, quando eu quero a finalização mais levinha, eu tô gostando de fazer isso pra tirar o acúmulo do produto. Apagando língua, né, gente? E assim, vocês sabem que eu gosto do meu cabelo com muito produto, né? Porque o meu cabelo suga muito produto. Só que tava demorando muito a secar meu cabelo. Muito mesmo. E aí depois que eu comecei a fazer isso, eu senti que o meu cabelo tá secando mais rápido, mas não tá atrapalhando no cuidado. Enfim, eu gostei. Eu achei que tá dando certo. Então ultimamente eu tô amassando o meu cabelo. Mas enfim, tá? Só às vezes eu vou intercalando. Gente, minha pele tá cheia de cravinho, né? Como eu comentei com vocês. Não lembra se eu comentei? Comentei. Comentei, eu acho. Aí eu fiz aquela misturinha que vocês já conhecem, com mel e açúcar. E vou dar uma esfolhadinha de leves aqui. Nossa, o corpo tá caindo tudo. A gente tá muito amiga, gente. Vamos ver esse vídeo. Acho que eu vou aproveitar que já tô nesse embalo e vou aplicar uma máscara. Tipo uma argila, sabe? No meu rosto. Tô empolgada hoje. Tô em clima de férias. Vou usar essa daqui, que vocês sabem que eu sempre uso. Mas tem umas outras que são muito boas também. Tem essa de carvão, da Mary Kay. Essa aqui. Que ela também faz um detox na pele. Ela é cinza. Fica bem assim no rosto, sabe? E tem essa outra aqui da The Body Shop também. Se não me engano, ela é de carvão do Himalaia. Eu já fiz vídeo usando ela aqui. Ela é mara. Aqui, tá até acabando. Ela é maravilhosa também. Agora eu tô em dúvida. Acho que eu vou nessa daqui anti-aquim, porque eu estou com muita aquim. Mas geralmente eu aplico assim um pouquinho na mão. Com um pincelzinho, vou espalhando no rosto. Que linda! Que linda! Que princesa! Agora eu vou terminar de arrumar a mala. Aqui a minha malinha ali é da Letícia. Mas na verdade, a gente... As nossas coisas são sempre tudo as mesmas coisas. Então a gente só dividiu entre duas malas. Se vocês lavar esse chinelo branco. Porque como vocês podem perceber, ele está bege, né? Então eu quero levar ele bem branquinho, bem lindo. Aqui eu separei algumas toalhas que eu quero levar. Essas eu não vou abrir, porque elas estão tão dobradinhas, tão bonitinhas. E são toalhas de praia mesmo, sabe? Elas vieram tudo em kits. Esse daqui veio num kit da Cenoura e Bronze. E esse daqui de um protetor solar da L'Oreal. E essa daqui é da Salon Line, da Tô de Cacho. Eu acho muito linda, muito fofa. Todas são lindas. Nossa, eu já tô bagunçando elas aqui. E eu quero levar essa porque ela é mais grossinha. Essa eu acho que eu não vou levar porque ela amarrota muito fácil. Ela é muito linda. Mas não sei, porque como bota na mala e aí vira uma bagunça. E essa daqui eu também quero levar que dá pra usar como canga, sabe? Então já vou botar na mala. Momento trabalhando. Gente, essa máscara me assusta um pouco a hora que eu olho no visor. Mas enfim, vocês vão ignorar e vão fingir que eu nem tô assim. Ai, deu um pouco de fingir com ela. Porque ela trava aqui, ó. Ai, gente. Arrumando meu look de amanhã porque a gente vai acordar muito cedo. E eu gosto de já ficar com tudo ajeitadinho. Então já estou arrumando até a roupa de amanhã pra viajar. Gente, o meu vlog, ele vai ficando por aqui. Eu já estou assim com... Tô com um macaquinho bonitinho. Mas não vou mostrar pra vocês porque não vai dar pra eu pegar a cor toda. Mas enfim. O que aconteceu aqui depois? Eu fui pra academia. Aí por isso que meu cabelo tá de coque. Mas daqui a pouco eu vou soltar. Aí eu tomei um banho. Daqui a pouco a gente vai à missa e depois vai sair pra comer alguma coisa todo mundo junto. E vou me arrumar agora, né? Fazer um make bem simples mesmo. E é isso, gente. Amei passar meu dia aqui junto de vocês. Como eu disse, vai ter muitos vlogs aqui no canal. Então se você gosta de vlog, já se inscreve aqui. Clica muito em gostei pra eu saber também. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês acharam do vídeo. Tá bom? Então é isso. Beijo. Obrigada por tudo. Tchau. 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 Tchau.